O que é a Universidade de São Paulo? O lançamento de livros também ajuda a perpetuar e a difundir informações. Recentemente, a Mackenzie lançou dois livros que você confere agora na nossa primeira reportagem. Alguns dos dilemas éticos mais comuns que envolvem o direito de pacientes, médicos e hospitais, denominado bioética, foram o ponto de partida do livro Direito e Medicina, Novas Fronteiras da Ciência Jurídica, lançado durante o primeiro Congresso Internacional de Biodireito e Desenvolvimento Tecnológico, que aconteceu na Universidade Presbiteriana Mackenzie. A gente tem desde o começo da vida a questão das células-tronco, reprodução humana, até a própria pergunta quando é que começa realmente a vida, até o finalzinho dela, a morte, morte digna, eutanásia, ortotanásia. E no meio desse caminho todo, a gente entra com a reprodução humana, com as experiências científicas, com animais, porque afinal de contas nós precisamos de medicamentos, nós temos a questão dos transexuais, nós temos várias outras questões que desafiam o direito. O livro conta com a participação de 28 profissionais, médicos, juristas, psicanalistas e acadêmicos, que apresentam questionamentos e levantam reflexões sobre o biodireito e a biotecnologia. E é preciso aqui, numa interface com a medicina, descobrir e questionar qual a posição do médico, que eu também entendo e digo para os meus alunos, é também uma decisão. E como será essa decisão? Claro que vai ser uma decisão calcada no conhecimento técnico-científico, mas é preciso não se esquecer das questões éticas que permeiam a atividade do médico e que vão fazer, não a justiça propriamente dito, mas dar um tratamento digno a essa pessoa, a esse enfermo. Nesse livro especificamente, a gente tem desde a questão do acesso à saúde, porque enfim, a gente precisa ter políticas públicas de distribuição de renda, até o uso do paracetamol, que enfim, tem vários nomes comerciais no combate à dengue e seus efeitos que ainda não são conhecidos, enfim, a dengue e a invasão de domicílio, porque afinal de contas a gente tem aí a questão da propriedade, que não pode ser invadida, mas a saúde pública. De acordo com o membro do Conselho Regional de Medicina de São Paulo, o CREMESP, a bibliografia unindo as duas áreas ainda é escassa, mas a demanda por causas que necessitam de aprofundamento na bioética são crescentes com o surgimento de novos tratamentos. Nesse momento surge um conflito atual, que é um conflito bem atual, sobre os direitos, deveres, etc, relacionados à prática médica. E por outro lado, também os direitos dos pacientes com relação a essa mesma prática. Nós não temos uma legislação ainda, isso tudo ainda está sendo elaborado e é essencial que a gente passe, como em muitos outros países, a ter um estatuto que regulamente essa questão médica, essa questão de experiências com seres humanos. Nós temos a lei de biossegurança, mas obviamente que ela não resolve os problemas todos, porque o mais importante hoje no ordenamento é a pessoa humana. A professora do curso de Direito e escritora do livro também elaborou o texto que serviu de base para o anteprojeto do Estatuto da Reprodução Assistida, para regular a aplicação e utilização desse tipo de técnica no Brasil e os efeitos no âmbito das relações civis sociais. No projeto, a gente quer regulamentar as relações civis entre médico, paciente, os direitos dos que buscam um tratamento de reprodução assistida, os direitos daqueles que nascem por reprodução assistida. A gente cria uma tutela administrativa para que o Brasil possa controlar com eficácia essas técnicas, um banco de doadores, um registro de assento de nascimento, porque afinal de contas, com tantas doações, a gente pode ter casamentos entre irmãos, por exemplo, que não sabem que são irmãos. Agora nós vamos para um breve intervalo, mas daqui a pouco a gente volta com outra reportagem. Fique aí! O mundo oferece muita matéria-prima. Pedra, madeira, metais. Mas já imaginou ter que usar tudo isso exatamente do jeito que a gente encontra na natureza? Felizmente, o ser humano aprendeu a manipular os elementos que precisa para atender às suas necessidades. Com isso, ele criou novos materiais, como ligas metálicas, plástico, e aprendeu a aprimorá-los, deixando-os mais resistentes ou econômicos. São séculos de conhecimento acumulado, e que hoje pode ser usado pelos engenheiros de materiais. Eles desenvolvem novos produtos, novas soluções e deixam as empresas mais eficientes e competitivas. Quer entrar para esse mercado inovador? Então faça um curso de graduação nessa área. Você vai estudar metalurgia, termodinâmica, bioquímica industrial, física experimental, entre outras matérias. E o mais importante, você vai se tornar um personagem da grande revolução tecnológica que o mundo vive hoje em dia. Mackenzie. O mundo para você. Olha que prédio enorme. Nele vivem centenas de pessoas. Você conseguiria projetar uma obra como essa? E que tal este prédio? Lindo, não é? Mas não basta ser bonito. Tem que dar conforto às pessoas. Você sabe como fazer isso? Casas, prédios... Para você morar ou trabalhar neles, eles precisam ser projetados. Tem que fazer cálculos, desenhos, prever os materiais. Você seria capaz de fazer isso? Um arquiteto, sim. Em um curso de arquitetura, você tem aulas de sistemas construtivos, paisagismo, conforto ambiental, estética e muitas outras. Você aprende a unir criatividade e ciência para melhorar a vida das pessoas. Mackenzie. Há 140 anos formando gente que vai mudar o mundo. Estimular o hábito à leitura é cada vez mais importante hoje em dia, principalmente entre jovens e crianças. Em uma das ações de 2015 do Mackenzie Voluntário, moradores de comunidades carentes aqui da capital paulista puderam ter o acesso aos livros facilitado. Veja como foi. As paredes desbotadas da escola, aos poucos, vão ganhando cores. O muro é grande, um quarteirão inteiro, os quatro lados, mas nada de desanimar. A vontade de ajudar é ainda maior. O que era para ser só arrecadação de livros, se ampliou para pintura e para desenhos e foi crescendo. Há pelo menos seis meses eles trabalharam para ver esse resultado. Eles produziram e venderam pulseiras de macramê, esse material aí. Com os valores arrecadados, compraram as tintas. O que faltou, o Mackenzie conseguiu. Deu muito trabalho? Deu. Para falar a verdade, deu. Mas é gratificante você estar aqui e ajudar as pessoas e ver que eles estão felizes. É muito bom. A biblioteca, também escassa, vai ganhando cores. Mas dessa vez não tem tinta. São os livros que colorem as prateleiras. Duas integrantes do projeto aqui foram passando de sala em sala. Colocaram algumas caixas nos corredores do colégio. E pediram, quem tiver livro que não tiver usado em casa, puder doar, entregasse lá. E a gente conseguiu juntar aqui, arrecadar, acho que cerca de 200 livros mais ou menos. E estamos arrumando aqui, deixando tudo em ordem para as crianças poderem usar. E foi muito mais, viu? O esforço fez com que os jovens conseguissem arrecadar mais de 200. Os livros, 75 revistas, 11 gibis, 4 dicionários, sem contar os brinquedos. Muita coisa. Mas o que sobra mesmo é a boa vontade e o senso de fraternidade. Eu acho que se você tem tempo, doar o seu tempo, é uma das coisas mais bonitas que você pode fazer. Eu quero muito poder continuar fazendo isso na minha vida adulta, até em escala maior. São mais de 280 crianças que dependem da escola pública, que fica na zona leste da capital paulista. Alguns dos pequenos até resolveram entrar na onda do voluntariado. Pintam, correm, dão sugestões e têm muita opinião, viu? A escola está ficando como? Linda, muito linda de morrer. Ah, e por que que é azul? É, porque está muito feia. Aí a gente veio aqui pintar. É uma experiência diferente, né? Para a escola, para o aluno. É muito importante isso. Ele está se divertindo bastante aí, né? Tá. Ah, se eu não visse, ele ia ficar doente. Já deu para perceber que aqui tamanho não é documento, nem idade. A líder do projeto tem 16 anos, a maioria tem menos de 18, mas todos conseguem dar conta, viu? E até envolver os adultos na ação. O Detson, por exemplo, é da comunidade e pai de aluno. Meu filho levou na agenda e teve uma reunião e a professora perguntou para quem gostaria de vir e eu vim. E a escola está ficando como? Linda. E ela estava como antes? Feia. Por que estava feia? Porque as cores... Ela era cara. Ah, e agora você está pintando de que cor aí? Azul. Agora a escola está mais colorida. E o pagamento desses voluntários vem em papel. Mas não é dinheiro, não. Aqui na entrada da escola, os pequenos que estudam aqui fizeram os desenhos em forma de agradecimento. Alguns são tão pequenos que não sabem nem escrever, mas encontrarão uma escola mais bonita no próximo dia de aula. Com certeza vai ser uma alegria, né? Porque vai... Primeiro que as crianças que vieram vão ter a mãozinha deles aí. E depois porque a escola vai ficar mais alegre, mais bonita. É uma coisa muito importante e só tem a ganhar, como diz aqui a camisa fazer o bem faz bem. E eu acho que se cada um fizer um pouquinho, isso pode virar uma coisa gigante, pode virar uma coisa enorme que pode ajudar inúmeras pessoas. Essa é a segunda vez que eles se mobilizam para ajudar no acesso à leitura. Ano passado, muitos deles estavam empenhados em mandar livros para a região norte do país. No próximo ano, eles ainda não sabem para onde vão mandar ajuda. Mas que vão, isso eles têm certeza. Eu quero deixar esse projeto de arrecadação contínuo para o ano inteiro. A gente está arrecadando coisas. E aí ano que vem ajudar outro lugar e no outro ano outro lugar. E cada vez num lugar diferente, mas sempre arrecadando. Olá, a Universidade Presbiteriana Mackenzie recebe semestralmente milhares de estudantes que concluíram o ensino médio e se candidatam pelo vestibular a uma vaga em um curso superior. Desde 2013, uma nova oportunidade tem sido oferecida pela Universidade a quem está começando o ensino médio. O processo seletivo seriado. Esse processo seletivo é diferente do vestibular tradicional, porque acontece durante todo o curso do ensino médio. São três provas sequenciais, isto é, uma ao final de cada ano do ensino médio, realizada com o conteúdo que o aluno acabou de estudar naquele ano. Não é necessário definir nas primeiras duas provas o curso superior ao qual ele vai se candidatar. O estudante só precisa decidir o curso que pretende fazer na terceira e última prova. Esse processo seletivo seriado, como o percebemos, exige que o candidato não seja reprovado em nenhum ano do ensino médio, além de propiciar a ele a avaliação real do que aprendeu durante esse período e a oportunidade de melhorar seu desempenho. Se alguma nota de determinada prova do processo seletivo não tiver sido muito boa, o candidato poderá se recuperar na próxima. Quanto melhor o desempenho, maiores as chances de obter a vaga tão desejada. Ao oferecer esta oportunidade preciosa aos estudantes das escolas públicas e privadas, a Universidade Presbiteriana Mackenzie propõe aos jovens um ensino superior de excelência em cursos altamente qualificados e reconhecidos pela sociedade e pelo mercado. Estimula ainda a seriedade nos estudos e a busca da área em que se dará a sua formação acadêmica com mais tranquilidade. Enfim, esta notícia é para você que concluiu o primeiro ano do ensino médio em 2015. Ou mesmo para vocês, pais que nos assistem com filhos nessas condições. Se houver interesse de sua parte, acesse o nosso site e informe-se sobre o nosso processo seletivo seriado. Venha para o Mackenzie! O Mackenzie Movimento de hoje fica por aqui, mas semana que vem tem mais. Enquanto isso, você pode ficar ligado em todos os programas feitos por nós através desse endereço que aparece aí na sua tela. Mas se você é da turma dos Conectados, pode também baixar o aplicativo da TV Mackenzie. É leve e gratuito. Lá são 24 horas de programação com documentários, programas de ciências, curiosidades, carreiras. Ele está disponível tanto para o Android quanto para o iOS. Eu vejo vocês lá. Até mais! Tchau! 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 Obrigado.